Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Eu acabei de falar que esse conflito contra as criptomoedas está crescendo no mundo todo porque o Estado está se sentindo ameaçado, as criptos estão crescendo muito e mesmo com toda essa repressão, a gente ainda está vendo a ascensão cripto no meio disso tudo. Só a SEC, processando aí Binance, Paxos, Ripple, Coinbase, BitMEX, enfim, e por aí segue a lista. Eu falei do governo japonês também levantando-se contra corretoras de criptomoedas porque eles não podem atacar diretamente o Bitcoin, não podem atacar diretamente as corretoras. Aliás, as moedas, principalmente as descentralizadas. Na verdade, só o Bitcoin descentralizado, mas aquelas que se aproximam mais da descentralização é mais difícil ainda você atacar. Então, eles estão atacando as empresas. E agora, a situação ainda ganha um novo capítulo. Piorou ainda mais. Só vou te convidar aí para você se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E se você não tem conta na Binance ainda, sua mãe não tem, seu pai não tem, seu tio não tem, passa esse primeiro link que está aí na descrição ou usa ele que daí você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tá certo? Então, tendo dito isso, bora lá. Olha essa parada aqui. As empresas cripto estão enfrentando dificuldades para acessar serviços bancários no Reino Unido, de acordo com várias fontes ouvidas pela Bloomberg. Os poucos bancos que ainda trabalham com empresas de criptomoedas estão solicitando mais documentação e informando sobre monitoramento de transação dos clientes. Os desafios incluem ter pedidos de abertura de conta rejeitados, contas congeladas e uma burocracia esmagadora. As empresas de cripto até encaminharam reclamações diretamente ao governo do primeiro-ministro Rich Sunak, depois que a situação piorou nas últimas semanas. O movimento vai na direção oposta dos planos de Sunak de incentivar tecnologias financeiras exorbitivas para tornar o Reino Unido um hub global de criptomoedas. Então, olha só que engraçado. O governante até quer fazer o negócio ir pra frente. Ele entendeu que aquilo é o melhor para a população. Só que o sistema bancário atual... E olha só, normalmente eu falo assim que o governo é um malvadão e as empresas privadas é a única oportunidade que a gente tem para realmente ver alguma ação sincera. Mas aqui a gente já está vendo diretamente a ação dos metacapitalistas, enquanto o governante... Não vou dizer que ele tem um intuito sincero em promover a liberdade financeira, mas no mínimo tem a aparência disso. A aparência disso, tá? Não confunda e não ache que eu estou dando ibope pro cara, mas ó... Abre aspas. A reação dos bancos do Reino Unido foi mais aguda do que o restante da União Europeia, disse Tom Duff Gordon, vice-presidente da política internacional da Coinbase, a Bloomberg. E de acordo com Duff Gordon, os esforços da União Europeia para estabelecer um marco regulatório para ativos digitais estão tornando os bancos mais receptivos a empresas de criptomoedas nos países da região. O Comitê Parlamentar Europeu aprovou a legislação Markets in Crypto Assets, isso ainda em outubro, e quase dois anos depois de ter sido introduzida pela primeira vez em setembro de 2020. Sua votação final está marcada ainda para esse mês. E a Inglaterra, né? A Inglaterra, ela faz parte da Europa, mas ela tem um distanciamento aí em relação à União Europeia, né? Isso porque meio que ela não precisa do apoio da União Europeia. Muitos países estão lá, às vezes também não precisam, mas de fato eles se sentem melhores, né? E o próprio povo inglês não quer fazer parte desse clube do bolinha chamado União Europeia. Mas no fim das contas, né? Ok, não é essa a pauta. Mas a Inglaterra em si, os metacapitalistas ingleses, ou seja, os bancos, ou os banqueiros, os responsáveis pelos bancos, os donos dos bancos, estão seguindo o mesmo tipo de padrão de decisão do governo norte-americano, do governo japonês e ainda da Rússia antes de entrar em guerra com a Ucrânia, né? Porque depois que entrou em guerra, opa, vamos facilitar aí para as criptomoedas, porque a gente agora não tem um tanto acesso assim à economia tradicional. Então, gente, o cerco tá fechando, tá apertando, mas eu tô falando isso daqui, não é pra você ficar preocupado, não é pra você ficar com medo, não é pra você ficar indo atrás de notícias, ai, agora, o que a gente faz, o que a gente faz? Não, se detém nos fundamentos, tá? Então a ideia é, Bitcoin é descentralizado, ninguém vai poder ver quanto dinheiro você tem, não vai poder bloquear seu dinheiro nem roubar o dinheiro da sua conta, isso daí é um fato, a não ser se você der bobeira se for besta, né? Se você for besta, besta, tem tudo quanto é lugar, e besta normalmente se ferra, a não ser que tenha muita sorte. Mas uma hora acaba se ferrando. Então, se você não for besta, e você entende os fundamentos a respeito do Bitcoin e das criptomoedas, você não tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa, porque dependente do que aconteça, os caras não vão ter que comproibir diretamente o Bitcoin, porque senão a máscara democrática vai cair. Uma proibição do Bitcoin, você vai ver, assim, se realmente a gente estourar a terceira G mundial com todos os países entrando e brigando e aquele lamassal de coisas acontecendo. Isso daí, talvez, né, seja preocupante, mas assim, como vai ser... Do mesmo jeito que seria ruim para quem está no mercado tradicional, talvez seria ruim para quem está no mercado cripto. Não seria bom para ninguém esse negócio. Então, no fim das contas, não fica preocupado, não, tá? Se você puder segurar seus Bitcoins, eu nem posso falar assim para você, o que você tem que fazer eu não tenho, tá? Mas eu vou falar comigo mesmo, então. E você, faça o que você quiser. Marcos, Marcos Eduardo, do canal Dinheiro Cripto. Se você puder segurar seu Bitcoin, se você puder segurar suas criptomoedas, não vende, cara. Na verdade, seria uma grande burrada você fazer isso. Só vende em último caso, se você realmente precisar da grana, mas não vende, não se desfaça, invista, compra mais, tá? É esse o recado que eu tenho para mim mesmo. Como a Comissão de Valores Imobiliários não me autoriza a dar uma recomendação de investimento, então eu recomendo a mim mesmo apenas, e deixe você ouvir, tá? É só isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.